e boa noite pessoal tudo bem com vocês meus queridos amigos por aqui estamos todos bem espero que vocês também estejam todos bem pessoal hoje é quarta-feira tá esse vídeo vai ser postado na quinta mas hoje é quarta-feira dia que chega o caminhão de plantas no mercado aqui da minha cidade e eu sempre dou uma passadinha lá nesse dia para ver se eu encontro alguma orquídea ou alguma planta com preço ótimo e bem bonita pessoal faz dias que eu não mostro né para vocês e hoje eu vou levar vocês comigo te convido a vem comigo a ver as plantas que chegaram e se eu trouxer alguma se tiver alguma com preço ótimo e bonita eu vou trazer e vou mostrar aqui para vocês no final desse vídeo seja bem vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal meu nome é Elis já te convido a se inscrever se ainda não é inscrito e peço para você que tá assistindo esse vídeo já deixa aí o seu like tá no começo do vídeo para não esquecer no final isso ajuda demais aqui o nosso canal é o nosso adubo aqui nosso fertilizante para o nosso canal tá bom pessoal vamos lá comigo ver quanta lindeza que vai ter lá que eu amo ir lá toda quarta-feira é uma delícia mesmo que não traga nada pessoal só de olhar e de ver aquelas plantas lindas eu já fico feliz mas eu espero achar uma planta linda hoje trazer para casa tá bom pessoal vamos então lá para o mercado comigo vamos começar pessoal com essas gracinhas aqui né as suculentas bem pequenininhas pessoal tá três e sessenta e nove tá barato mas elas são tão pequenininhas eu não costumo comprar assim tão pequenas olha pessoal que legal esse bonequinho aqui com a máscara incentivando o pessoal a usar máscara e ele a gente rega ele nasce umas plantinhas verdes bem bonitinhas bem bonitinhas eu já tive um boneco desse umas denfalzinhas essa é uma catléia gente deve ser aquela amarela que tinha da outra vez tá o mesmo preço de valzinha também uma gracinha tô louca para fazer um tronco de denfal vamos ver o preço dela 21 e 99 tá mais ou menos né gente eu quero um machado aqui nesse lugar olha que graça essas mini fal gente que amor bem bonitinhas pessoal essa tá 19 e 90 tá o preço não tá aí mas eu perguntei para a moça tá 19 e 90 tá o preço tá bom e elas estão bem bonitinhas olha cada colorido gente adoro elas elas costumam flore mais do que as fals grandes viu gente fica a dica aí as minis eu aqui no meu cultivo elas florescem mais são muito lindinhas mais tô adorando pessoal olha as raízes dessas fals olha que enorme essas fals 39 90 não subiu e não abaixou o preço então hoje eu não vou levar elas não essa grande eu quero preço bom gente quero planta muito linda e preço bom senão eu não levo eu venho óleo e vou embora para minha casa é um sídium 22,95 ou um sídium amarelo é só um sídium faz dias que tá aqui peperônia pessoal gosto demais de cultivar peperônia dentro de casa tenho duas muito lindas 13 99 preço tá bom olha as cutis cutis das violetas que eu tô a cada dia mais apaixonada por ela gente tô encantada com as minhas violeta e olha que a quantidade de cores que tem hoje aqui no mercado muito lindinhas agora que essas aleia gente olha que linda essas aleia gente 12 90 tá barato achei bem barato as aleia essa aqui não lembro o nome dela essa folhagem eu tenho uma na minha casa não vou levar as calanchões maravilhosas né a minha tá florida até hoje a que eu levei pra casa tá muito bonita ai que fofa essa cor gente não é um amor mas gente o que será que eu vou levar suculentas eu não vou levar depois do vídeo eu vou mostrar pra vocês o que eu trouxe eu acho que eu já avistei tá 5 99 essas suculentas são um pouquinho maiores do que aquela lá do comecinho do vídeo aí até se eu tivesse interessado eu levaria pessoal que cor que cor eu levo gente adivinhem que cor eu escolhi para levar para levar para minha casa vamos ver pessoal pessoal para tudo aqui nessa coloração dessa mini falenopsis vermelha que eu estava à procura dela há bastante tempo não tinha assim nenhuma ainda vermelha tá é bem difícil de achar pessoal na verdade eu queria uma vermelha da grande né mas quando eu vi essa menina lá pessoal olha o que ela é uma mini fal tá é pequena mas a florzinha dela não é tão pequena assim é conforme a maioria né das mini fals é uma florzinha até de tamanho grande tá bom olha aqui que coisinha mais fofa eu amei e só tinha essa lá vocês viram né que tava 19 90 as mini fals todas lindas eu gostaria de ter trazido muito mais né mas como eu vou toda semana lá eu sempre assim é costumo não comprar muita coisa até porque também não consigo comprar muita coisa tem que comprar de pouquinho e ver se o preço tá muito bom né que vai caber aí no bolso da gente mas olha aqui pessoal que gracinha ela tá com essa folhinha machucada ali mas eu percebi que já tá vindo folhinha nova está no esfagno percebo que o esfagno está bem seco mas eu ainda não vou regar tá vou deixar ela quietinha aqui porque eu quero fazer o replante dela lá naquele tronco de pé de limão que eu tenho na garagem eu quero mostrar para vocês esse replante ela vai ficar maravilhosa lá tá bom vou tentar gravar mais rápido que eu puder para mostrar para vocês e eu espero vocês nesse próximo vídeo aí muito obrigada você que ficou aqui até o final desse vídeo minha gratidão eterna e eu espero vocês no próximo vídeo se Deus abençoar pessoal fiquem todos com Deus Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo tchau tchau gente e aí